Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da Bolsa Brasileira de Mercadorias. E eu continuo no centro histórico da cidade de São Paulo. Bom, você sabe que a programação do canal você pode ver pela Parabólica, pelo Facebook, na internet, pela Claro TV e Net TV. E o programa Mercado Futuro, além disso, você entra no site lá, programamercadofuturo.com.br e à esquerda do seu vídeo tem cinco links. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. No YouTube, por exemplo, você tem o programa que eu vou apresentar agora. E todos os programas que eu gravei este ano de 2019. E nos outros links você tem artigos, fotos, comentários curtos que eu faço. Enfim, só para você ficar bem informado. Eu estou com uma ligeira sensação, participando dessas redes, que eu continuo tendo um grande público na área de café. Porque ali nesses Instagram da vida e tal, você vê o número de pessoas que... ou no YouTube, por exemplo, de pessoas que reveem o programa lá pela página do programa. E quando o assunto é café, o número sobe. Então, eu acho que tem muito cafeicultor assistindo o programa. Muito obrigado para vocês. Hoje o assunto é café, mais uma vez. Eu vou conversar aqui com o presidente da Pinha Lense. Vocês sabem muito bem quem é. A empresa de máquinas, equipamentos para melhoramento, beneficiamento. E hoje tem uma palavra lá. Rebeneficiamento de café. Vou conversar com o presidente da Pinha Lense, que é o rei maior de Andrade. Com quem agora eu vou fazer um contrato aqui público. Iremos, eu e o Bruno, que é da assessoria de empresas, iremos almoçar o ano que vem, em janeiro, lá em Espírito Santo do Pinhal. Convidadíssimo, Ré. Ainda não vamos ter que pagar, Bruno. Olha que bom. Obrigado. Obrigado pela tua presença, Reymar. Fala aí, vocês fizeram um acordo, um joint, sei lá como é que chama isso, com uma empresa para essa máquina que você chamou de rebeneficiamento. É isso? Na verdade, primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui com você. É sempre bom. Como sempre, está convidado a estar conosco lá para poder almoçar conosco, experimentar o vinho de Espírito Santo do Pinhal. É uma grande região produtora de vinhos. Temos várias vinícolas lá que produzem diversos vinhos lá. Mas a nossa cidade, mais do que vinhos, é uma grande produtora de máquinas. A essência de Espírito Santo do Pinhal é produzir máquinas agrícolas. E é com esse olhar que nós ampliamos cada vez mais o nosso portfólio de equipamentos. Como você sabe, a Pinhalense, no Rebenefício, ela é a empresa líder nesse mercado de rebenefício, no Brasil e em todo o mundo, que contempla justamente grandes usinas para as cooperativas, os exportadores e um crescente número de produtores também que passam a rebeneficiar o seu café para alcançar e cumprir mercados cada vez mais exigentes. E ao longo da nossa história, nós fomos aumentando muito o nosso portfólio de equipamentos para poder atender cada vez mais o nosso cliente com soluções completas. E depois desse caminho de aumento de número de equipamentos e soluções, nos faltava uma última máquina para que a Pinhalense pudesse ter 100% de equipamentos para o Rebenefício, que eram justamente as selecionadoras eletrônicas. Nós desenvolvemos uma série de equipamentos, temos softwares para fazer liga, para pesagem, para controle, etc. Mas a parte de selecionamento eletrônico nós não tínhamos ainda e fomos acompanhando e tentando fazer um estudo para nós entendermos como nós poderíamos introduzir isso dentro da nossa linha. Para tanto, logo percebemos que seria um caminho mais distante, com carreira solo nós podermos fazer tudo isso, e percebemos que o mercado estava mudando muito de máquinas monocromáticas para máquinas mais eficientes. E foi aí que surgiu a nossa parceria com a Cellgron, que é uma empresa de Santa Catarina, especializada no mercado de selecionadoras de grãos, não só café, eles trabalham em outras culturas também. E aí nós criamos essa parceria junto à Cellgron, onde eles produzem as selecionadoras eletrônicas e nós fazemos toda a parte comercial dentro dos nossos projetos, atendendo os nossos clientes, com essa tecnologia desenvolvida por eles em Santa Catarina. É legal, vocês põem a marca Pinhalense, que é tradicional, né? É, sem dúvida. No mercado do café, a nossa marca é muito reconhecida pelos nossos clientes, é uma referência, né? Me conte uma coisa, eu tenho ouvido falar muito, você está falando, o mercado de café no Brasil está mudando muito, e com muita rapidez. Por exemplo, você tem muita gente que produz o café, seleciona o café, toca o café, faz sua marca de café. Esse público é um público novo, né? Mas eles precisam de equipamentos que vocês vendem. Sim, correto. O que nós percebemos é que é crescente o número de produtores, principalmente na corrente dos cafés especiais, que começam, então, a melhorar progressivamente a qualidade do seu café, que buscam participar de um mercado, e o mercado brasileiro das cafeterias e dos cafés especiais, e o consumidor brasileiro, que cada vez consome cafés com qualidade superior, ele busca novas marcas e qualidades e perfis diferentes para esses cafés. E esses produtores, que são os nossos clientes, eles perceberam essa oportunidade de negócio e começam com isso a melhorar a estrutura da sua propriedade para poder processar, melhorar o seu café, rebenificar esse café e depois, a partir de então, torrar e ter a sua própria marca e colocar isso no mercado, né? Que é um outro negócio, mas faz parte do negócio do cafeicultor, sem sombra de dúvidas. Eu estou impressionado, não sei, no mercado de café, acho que você acompanha o que tem que acompanhar, mas, por exemplo, você vai na gôndola lá, não estou falando nem na gôndola de café torrado moído, nada das cápsulas, né? É uma enormidade o que tem de marca, tipo, fora os outros estrangeiros, Colômbia, Etiópia, etc. O que me surpreendeu recentemente é que eu fiz o cálculo ali, é barato, cara, é mais barato que tomar café na rua. É, sem sombra de dúvidas. É assim mesmo? É. Mesmo assim é um bom negócio? É um excelente negócio, se nós observarmos... Não, porque você não toma café de máquina, né? Expresso, vai dizer. Por menos de quatro, seis, oito, tem de todo preço. Ali você compra dez, sai menos de dois reais cada cápsula. E o mais interessante que vem de encontro com isso, desse mercado de monodose, que é um mercado extremamente crescente no Brasil e no mundo todo, ele vem mais do que a qualidade do grão, é a praticidade que você tem no seu escritório, na sua casa, em qualquer lugar, você pode consumir um café de excelente qualidade, com muita facilidade, não demandando mais como, por exemplo, quando você vai na rua, numa cafeteria, de ter todo um profissional, um barista, uma máquina envolvida, que é um negócio muito prazeroso, né? É uma forma diferente de você consumir café. O conjunto das cafeterias hoje, onde você tem um bom barista trabalhando e produzindo esses cafés, é um ambiente de prazer e cresce nesse mercado. Já o mercado da monodose, é a facilidade que o consumidor tem de na sua própria residência, praticamente simular o papel que aquele barista faria, de uma forma naturalmente mais limitada, dentro de uma máquina, e esse mercado vem crescendo progressivamente. E existem inúmeras empresas hoje que terceirizam o trabalho de encapsulamento desse café torrado, permitindo assim que um grande número de produtores possam colocar suas diferentes marcas nas gôndolas do mercado, e é o que nós estamos vendo hoje, uma enormidade de marcas. É, isolou uma fábrica, né? Irmão, um intervalinho. Eu, a única coisa que eu não sei fazer, mas qualquer hora eu aprendo aqui no Cine Café, aqui tem curso, eu tomo café puro, mas eu tenho vontade de aprender a fazer desenho, mas é com o café latte, né? É, é isso aí. Fazer aquele desenho e não aprendi, mas qualquer hora eu aprendo. Vamos ao intervalo e volto já. Ok, estou de volta, eu falo com vocês do estúdio da B3. Não, errei tudo, não é da B3. Bolsa Brasileira de Mercadorias. É que é vizinho, nós somos vizinhos aqui. No interior se chama de lindeiro. Parede com parede. Eu saí do estúdio de lá temporariamente e vim para cá na BBM. Então, estou aqui conversando com o Reimar de Andrade, que é o presidente da Pinhalense. A Pinhalense é a maior indústria de produtos para beneficiamento de café. A Pinhalense não tem nenhuma fábrica anexa lá para fazer cápsula também, não. Não, ainda não entramos nesse segmento. Ainda não, né? Ainda não entramos nesse segmento. Não, porque eu descobri que tem uma fábrica, não sei onde, se é São Paulo ou Minas, que é uma enormidade, que foi inaugurada recentemente só para cápsula. Para cápsula. Esse mercado de monodose e tal, ele, no fundo, você, por exemplo, você toma esse café de monodose? Você toma, eu, por exemplo, de manhã faço de coador. Eu gosto muito dos processos como o café de coador, o V60, o Rário, realmente são cafés que me agradam muito e pela manhã é o café que eu tomo. É o café que tem a identidade, acho que a identidade brasileira pela manhã. É, o cafezinho de coador. É o café de coador. O italiano só toma de mar, é o expresso. Agora, ao longo do dia, eu tomo expresso. Eu acho que o expresso é o café espetacular. Agora, essa máquina que você falou no começo, ela funciona com luzes, né? Isso aí já é o quê? Porque tinha uma máquina, que é também da Pinhalense, que era aquele negócio da água, o que boiava ia para um lado. Isso também é um beneficiamento, né? É também, mas são em momentos diferentes, né? Nós temos também, hoje, um equipamento para seleção de cor, que nós estamos, vamos estar lançando no mercado agora, também para fazer a seleção dos frutos cereja, dos frutos verde, de forma óptica, de forma eletrônica. E, junto a Cellgron, agora, nós estamos trabalhando a linha de rebenefício do café verde, o café cru, dentro do armazém de rebenefício. O princípio, ele é muito interessante. Você tem uma cascata de café que passa pelo equipamento, passa pela máquina, e aí você tem uma sequência de câmeras, e essas câmeras tiram fotos de alta definição, com muita velocidade. É rapidíssimo. Muito rápido. Aí nós temos um software, esse software faz o processamento da imagem, então, na verdade, nós estamos falando de um equipamento que processa a imagem. E ele identifica, através dessa imagem, que tipo de grão que está em questão. Se é um grão bom, é um grão com qualidade, ou se tem algum defeito. E esse defeito, na sua grande parte dos casos, ele se apresenta por colorações diferentes. Você tem, por exemplo, a broca é um ótimo exemplo para isso, que é um dos piores defeitos. Então, uma imagem de um grão brocado, o software consegue identificar que aquele grão está fora do padrão de qualidade desejável. E, posterior a esse processo, tem uma segunda parte na máquina, que através de um jato de ar, uma sequência de válvulas pneumáticas, você faz a seleção do grão que você quer, que continue junto à massa de grãos, e daquele que você quer retirar. Só para ele ir para longe. Só para ele ir para longe. Então, de um lado, você tem o café bom, e de outro lado, você tem o que nós chamamos de rejeito. Dependendo da montagem, da estrutura, tanto o café bom, quanto esse rejeito, ele pode passar por um repasse, que nós chamamos de recatação, desse tipo de café. Então, no mesmo processamento, você faz essa separação em fluxo contínuo, ou retornando ele no próprio equipamento. Porque o equipamento, você pode dividir ele em setores. Então, você tem um setor que faz uma primeira passada, e um segundo setor que pode fazer uma segunda passagem, selecionando defeitos diferentes no momento da passagem. Quer dizer, você pode, você regula a máquina para dizer o que você quer. Regula. É como se você tivesse um painel fotográfico, com várias cores e formas, e você, com aquelas imagens, você seleciona no equipamento, e regula aquilo que você quer que ele retire ou não. É muito interessante. E esse, e hoje, basicamente, nós temos no mercado a grande maioria dos equipamentos, são equipamentos monocromáticos. Nós estamos falando de um equipamento que basicamente ele enxerga claro e escuro, e você consegue regular a intensidade de leitura do que é mais claro e o que é mais escuro. Já esse equipamento novo, que é onde nós acreditamos que é o caminho do mercado, que é a EFCS, nós estamos falando de um equipamento que tem câmeras full color, como é a câmera do seu telefone celular. Uma câmera de altíssima definição, que consegue processar imagens com muita velocidade. Então, essa imagem do grão, com todas as cores conjuntas, hoje, consegue ser separado e não mais, como antes, você teria que passar inúmeras vezes numa máquina monocromática, agora, com uma única passagem, você consegue ver todas as cores ao mesmo tempo. É uma grande evolução. É interessantíssimo isso. Isso. Aí, seguramente, cooperativas, as grandes empresas, vão ter que adaptar, quer dizer, vão ter que trazer essa tecnologia. Poderíamos dizer que hoje... Quieto, no fundo, tudo isso aí está baseado em qualidade, não é isso? Justamente. Tudo isso está baseado na qualidade de um mercado que cada vez é mais exigente. Então, o mercado consumidor lá fora, o importador, o comprador de café, ele está cada vez mais exigente com a elevação desse grau de exigência. As unidades, as usinas de re-benefício precisam se modernizar mais, mais e mais, para que elas possam ser mais eficientes na separação desses defeitos. Que não são só os defeitos por cor, os defeitos por imagem. Então, cada vez mais a precisão por tamanho de grão e a separação de peneiras diferentes e defeitos também mais leves, de defeitos mais pesados. É todo um conjunto de equipamentos que se coloca dentro de uma unidade de re-benefício para que você consiga chegar no café perfeito para atender esse mercado. É assim, a famosa sintonia fina, não é isso? É assim, a sintonia fina. Logo, logo vai ter ultrassom para saber o que está dentro do grão e por aí vai, não é? Não tenha dúvida alguma. Já existem pesquisas que são... Eu vou pedir um intervalo, aí você toma água e a gente já volta já. Converto com o Reimar de Andrade, presidente da Pinhalense. A gente volta rapidamente, até já. Ok, estamos de volta. O assunto do programa é café. Eu converso com o presidente da Pinhalense, máquinas agrícolas, se eu não me engano, é o nome completo, e o Reimar de Andrade. Antes do intervalo, eu tinha falado com o Neymar, eles estão agora com um novo produto, que é uma selecionadora de grãos, via luzes, via câmeras. Eu estava dizendo para ele que do jeito que a coisa está indo, logo, logo vai ter uma outra máquina que vai fazer ultrassom do grão de café. Ou seja, por enquanto eles veem o grão por fora. Logo, logo vão examinar por dentro, o que deve dar um outro salto, ou como falam os gringos, next step, para a questão de qualidade. É por aí que vai, né? É por aí que vai, sem dúvida. Eu acho que essas tecnologias todas, elas já existem para outras aplicações. No caso, a seleção de grãos em café ainda é por imagem, não se avançou para dentro do grão, mas o porquê não. Se já existe tanta tecnologia, como o ultrassom, o raio-x e outras mais tecnologias, poderiam ser, sim, aplicadas e estudadas para conhecer outros componentes, outras qualidades que o grão tem no seu interior que possam fazer parte do sistema de seleção. Vamos falar um pouco da Pianlice. Além dessa, essa máquina é a última que vai... Ela já está no mercado ou vai estar? Já está no mercado. Foi um desenvolvimento da Cellgron nesses últimos anos. A FCS é uma máquina muito superior às demais máquinas que faziam antes dessa separação de grãos que existe no mercado. E é o que nos motivou a sermos parceiros deles nesse mercado. E nós já colocamos ela no mercado, já estamos trabalhando há cerca de três meses posicionando a máquina. Na última feira, agora, em Belo Horizonte, nós já estivemos juntos na feira fazendo a apresentação da máquina e temos uma série de clientes já interessados e colocando nos seus projetos e introduzindo essa tecnologia também nos nossos projetos de re-benefício. Quando vocês, a Pianlice, vendem, a Pianlice tem todos os equipamentos, todas as fases. Vocês vendem um pacote? Como é que é feito esse contato? Justamente. Hoje... Tem a parte de renovação, né? Enfim. Basicamente, nós temos dois tipos de clientes para o re-benefício. Aquele que faz pequenas melhorias na sua planta, que troca alguns equipamentos em busca de mais tecnologia e uma melhor qualidade de processamento. E existem também grandes projetos e é o nosso grande negócio, a nossa grande expertise é desenvolver grandes soluções e hoje nós somos a única empresa no mercado capaz de entregar um projeto completo que a gente chama de turn and key, né? Com a chave na porta. Seria porque nós temos não só os equipamentos, mas nós temos toda a estrutura de infraelétrica, painéis, automação, controle do sistema como um todo, agora as eletrônicas também. Então nós podemos... Um cliente hoje que vai montar uma nova planta de re-benefício, eles nos procuram, nós fazemos o projeto como um todo, todas as soluções de fluxo, que mais do que equipamentos, o fluxo dentro de uma unidade é o mais importante para que você consiga ter todos os recursos possíveis para poder fazer e cumprir o seu embarque. Então, cada vez mais, os nossos clientes buscam essas soluções completas e cada vez mais a Pinhalense está mais preparada para atender esse mercado. Eu não entro no site da Pinhalense, eu não sei, então eu pergunto. Secador, que me parece que é uma das coisas mais... É muito importante. A Pinhalense também trabalha com secadores. Sem dúvida. O secador é o nosso carro-chefe de vendas, né? Ah, é? É. O secador para... Eu ia perguntar isso. É. O secador para a linha Fazenda é o equipamento mais vendido pela Pinhalense para atender produtores rurais. O secador é o equipamento mais vendido longe de qualquer outra máquina. Eu sempre pergunto, você já acostumou, mas tem uns alguns minutos, eu vou perguntar. E a colheitadeira? Eu gosto daquela história da colheitadeira. Ela vai por cima do café, continua desse jeito? Continua desse jeito. Nós temos duas versões. A P1000, a nossa colheitadeira, foi uma máquina que nasceu há alguns anos atrás com o objetivo de cumprir algumas deficiências que outras máquinas tinham no mercado. então nós fizemos todo um processo de desenvolvimento. Uma máquina capaz de colher lavouras mais jovens e ao mesmo tempo a mesma máquina colher uma lavoura maior, uma lavoura adulta. Uma máquina capaz de andar em terrenos mais inclinados. Então, é uma máquina versátil do ponto de vista de topografia para o produtor que manobra em espaços pequenos. Ela anda sobre três rodas. Isso é um grande diferencial desses equipamentos para poder conseguir fazer essa manobra com mais facilidade. E nós temos hoje duas versões da P1000. A P1000 automotriz, que é a máquina que é autopropelida, que tem o seu motor próprio. E uma versão também tracionada para aquele produtor que não quer fazer um investimento numa máquina automotriz e tem a possibilidade de utilizar o seu próprio trator dentro do processo de colheita. Então, ele faz a opção por uma máquina tracionada e a nossa tracionada, a P1000 TR, ela tem os mesmos recursos que a P1000 automotriz tem. Então, o produtor tem a mesma tecnologia nas duas máquinas. É muito interessante. Eu estou falando aqui de tecnologia, de tudo ligado à TI, né? Informação. Mas a lavoura também mudou para a chum, né? Mudou muito. Os pés de café são menores, tem gente que é densa, tem... Quer dizer, a máquina precisa também estar preparada para essas novidades, né? Nós temos que estar acompanhando periodicamente as transformações e a evolução da cafeicultura no Brasil e no mundo. O produtor, em especial o produtor brasileiro, tem uma cafeicultura muito moderna. Ele busca novos espaçamentos, há uma renovação do parque cafeiro por novos materiais genéticos que têm características diferentes. Então, os equipamentos, eles têm que acompanhar essa demanda, eles têm que acompanhar essa tendência e quem desenha essa tendência para a indústria é justamente o produtor rural, é o cafeicultor, que vai reconfigurando as suas propriedades com novos cultivares, novos materiais genéticos, novas plantas, sobre um novo espaçamento, sobre uma nova sistemática de poda e é para isso que os equipamentos têm que estar preparados. Na Pianense, qual é o... Quem faz isso? O engenheiro? É, nós temos várias... Tem uma equipe de... Temos várias equipes de engenharia. Nós temos uma equipe de engenharia só dedicada à parte de mecanização agrícola, que trata das colheitadeiras, dos trituradores, além das colheitadeiras automotriz e das colheitadeiras. Nós temos também as recolhedoras de café de chão e a colheitadeira para café robusta, o Conilon. Então, nós temos um time de engenheiros dedicado ao desenvolvimento desses equipamentos, que fica por todo o tempo só dedicado às máquinas da linha mecanização. E temos um outro time de desenvolvimento, um outro departamento de engenharia, que trata dos equipamentos de pós-colheita e dos equipamentos de rebenefício. Então, são engenharias distintas, que elas se conversam, mas são equipes independentes. Até porque nós temos várias fábricas e cada fábrica trabalha um tipo de equipamento diferente e tem a sua engenharia própria. Então, ok. A continuação dessa conversa será em 2020, em Espírito Santo do Pinhal, ou em Santos. Porque eu vou ser cidadão santista e descobri que o Reimar nasceu em Santos. Olha aqui. O mundo não tem coincidência. Essas coisas são... É a verdade. Elas acontecem porque tem que acontecer. Então, a conversa vai continuar lá no restaurante de Pinhal, com o vinho de Pinhal e com a sua companhia, tá bom? Combinado. Estou aguardando você agora, a sua próxima visita a Pinhal, para nós conhecermos e você ter a possibilidade de conhecer a nossa culinária e os vinhos da nossa região, que são espetaculares. E ver algum café também, né, para não dizer que não trabalhamos. E é o que nós mais temos lá. São cafezais, excelentes cafés e uma fantástica indústria de máquinas para café. Meu, Reimar, obrigado, Reimar. É de Santos também. É verdade. Reimar, obrigado, é presidente da Pinhalense. Obrigado pela conversa. Até a próxima vez. Obrigado, Reza. Vai ser lá em Pinhal, né? Um abraço e estou aguardando você para nós tomarmos um vinho juntos lá. Pode esperar que a gente vai. Gente, é isso. Até o próximo programa. Obrigado. 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 Obrigado.